A gente continua falando de violência porque ela, infelizmente, afeta todas as nossas ações cotidianas. Por exemplo, abrir a porta para um funcionário de empresa prestadora de serviço. Notícias de golpes aplicadas por criminosos que se passam por esses prestadores de serviços são comuns, o que tem levado as empresas a reforçarem as campanhas de informação. Para evitar golpes ou cobranças indevidas, a Companhia de Águas e Esgotos do Estado esclarece que todas as taxas que os clientes devem pagar vêm emitidas na própria conta, que chega à casa dos consumidores. Se o usuário solicita um serviço, esse serviço geralmente vem discriminado na conta. Ou é entregue um boleto da Caerne, a parte se ele não tiver um contrato com a Caerne de emissão de contas fixo. Mas é tudo feito via a conta da Caerne. Não é feita nenhuma cobrança que seja por outros meios que não seja a fatura da Caerne. Então, de nenhuma forma, o usuário deve pagar a algum prestador de serviço que esteja na casa da pessoa, não é isso? De forma alguma. Outra maneira do consumidor se precaver é prestando atenção ao fardamento correto dos funcionários e prestadores de serviço da companhia. Observar se a farda está completa, se a pessoa está bem vestida, se não está de bermuda, por exemplo, e sandália, a pessoa tem que estar se portando adequadamente com o crachá de identificação. As fardas variam, às vezes, alguns funcionários utilizam a farda azul escura com o logo da Caerne e outros uma farda branca. Mas todos têm a identificação da Caerne e todos precisam portar o crachá. Para ficar ainda mais claro, Marinaldo Pereira esclarece quais os serviços que a Caerne faz nas residências dos usuários. Serviços dentro da residência, na verdade, a gente não costuma prestar adentrada dentro da residência. Geralmente, eles se restringem ao nicho. Mas existem algumas exceções, como o serviço de vistoria das instalações prediais, às vezes o hidrômetro também se encontra dentro da casa da pessoa. Nesse caso aí, não é cobrado nenhum serviço do usuário, é um serviço que a Caerne presta, que está incluso dentro da fatura, que é o serviço de leitura, que ele precisa entrar dentro do imóvel. Mas, via de regra, o funcionário da Caerne ou o terceirizado, ele não entra no imóvel. Ele vai até o hidrômetro. Se o hidrômetro estiver dentro do imóvel, ele precisa entrar para registrar a leitura ou fazer uma substituição do medidor.